Há uma terra de prazer Morada dos que creem O dia eterno vem na lei Tristezas nunca tem Primavera sempre há E as flores durarão Alegres campos verdes boas Na linda terra estão Porém a entrada do país Há um profundo mar Por suas águas Nós mortais Havemos de passar Os viajantes com temor Avistam desse mar Transidos tremem de terror E querem recuar Mas o Senhor Caminho abriu Tirou da morte o horror Com gozos salvos Vão de entrar Naquele lar de amor Mas o Senhor Caminho a meu Tirou da morte o horror Com gozos salvos Com gozos salvos Vão de entrar Naquele lar de amor Naquele lar de amor Naquele lar de amor Naquele lar de amor Aquele lar de amor Aquele lar de amor Aquele lar de amor Obrigado.